Olá, bom dia! Aqui é Luiz Antônio, hoje fazendo aqui uma live aqui, hoje 4 de junho, fazendo aqui uma live para a gente tratar deste assunto que é a gincana da nossa Moto D'Afra, Moto D'Afra 300. E vai ser doada, vai ser dada de presente para um colega advogado ou advogada, ou um colega advogado, amigo do Facebook, é porque eu já estou vendo aqui os colegas advogados e advogadas, aí daqui a pouco o pessoal vai perguntar, é só para advogado ou só para advogado? Não, não, para os amigos do Facebook. E o que precisa ser feito para esta D'Afra participar da nossa gincana? Sem custos, sem custos, para você, meus amigos do Facebook, também para os amigos e amigas do Facebook, da Sandra Diniz Lima, que é a minha esposa. E a campanha está começando, nós vamos envolver algumas entidades filantrópicas nesta gincana, que vai ser divertida, e que as pessoas já estão fazendo os vídeos. Bom dia, Mauro. As pessoas já estão fazendo os vídeos, curtindo, compartilhando. Sandra, por favor, me dá aqui o iPad, que eu esqueci de pegar. Está ouvindo? É, Sandra? A Sandra Diniz é a minha esposa. O Facebook dela é Sandra Diniz Lima. Pode pedir a amizade dela, viu? Me dá o iPad aí, por favor, liga aí. Então, o que significa isso? Eu vou dizer para vocês aqui bem, bem direitinho, para todo mundo entender, né? Porque já tem gente aqui me perguntando aqui, no privado, tem gente que liga para mim, rapaz, você está ficando doido, vai dar uma moto, ninguém dá nada para ninguém, o que é isso? Tem que pagar e tal. Não, não tem que pagar, não. É muito simples. Vou explicar aqui direitinho para vocês, porque depois eu vou salvar esse vídeo. ele vai para o YouTube, vai para a TV Direita, legalidade no ar, e o Wilson Oliveira já curtiu. Curta, curta, curtiu, já começa a concorrer, já vale pontos. Eu estou organizando aqui as normas bem direitinho, olha, quem fizer um vídeo, falando sobre a campanha, um vídeo de 30 segundos, 30 segundos, um minuto no máximo. Quem fizer este vídeo, de 30 segundos, um minuto no máximo, ganha 10 pontos na nossa gincana. Ontem, as pessoas fizeram, olha, o Talmaturgo Barroso, já curtiu, meu amigo Talmaturgo. Advogado. Você é advogado. Então, é o seguinte, olha, Facebook engana muito. Às vezes, você está aqui numa situação, a pessoa pensa que você está cheio de dinheiro, encontrei com o Ivan, o Ivan Mori, a Suzyando na praia, e eles perguntaram assim, Luiz, rapaz, tu ganhou na Mega Sena, foi tu que ganhou na Mega Sena, parece até que eu ganhei na Mega Sena mesmo, né? Estou doando uma moto, uma motocicleta de presente, depois de ter viajado aí 45 dias, Mauro Livros, Mauro Livros, curtindo já, curta, comente, compartilhe, compartilhe, compartilhe esse vídeo. Olha, eu vou botar a pontuação, quem curtir, compartilhar, está concorrendo aqui, está concorrendo. São critérios objetivos e subjetivos. Agora, eu vou explicar primeiro aqui, a razão pela qual eu vou fazer esse vídeo aqui até o meio-dia. Meio-dia a gente encerra, no máximo, no máximo, poderemos encerrar antes. Vou explicar aqui para vocês. É o seguinte, não é nada de caráter religioso, eu não estou convidando ninguém para mudar de religião, não estou convidando ninguém para mudar de religião, para fazer doações a igrejas. Tem umas equidades filantrópicas que a gente pode ajudar, como a Associação Peter Pan. Vou explicar. Eu, desde adolescente, eu tinha vontade de ter uma motocicleta. Em 1975, eu tinha 15 anos, em 1978, começaram a sair as motocicletas. motocicletas, Honda, CG 125. Eu tinha um amigo, que é o Videlmar, José Videlmar de Souza Costa, é o Velhinha. Ele era tão aficionado por moto, que ele é conhecido como Velhinha. Ele tem uma banca de revistas ali na calçada do Cerro. A Vânia Diniz está assistindo, sabe quem é? O Velhinha é o Videlmar, filho do Seu Bela, aí do São João do Tauapes. E nós trabalhávamos juntos no Cerro. Ela tirava umas casquinhas da moto dele, rapaz. Tinha um Targino aí, no São João do Tauapes, que tinha uma motocicleta. Eu tirava umas casquinhas da moto do Targino. A gente chegava, faça esse pagamento ali pra mim, Lula. Eu ia na moto dele, moto nova, ó, pá, tal. O Targino já morreu. Que Deus o tenha. Então, eu sempre fui doido pra ter uma motocicleta naquela época. Aí eu casei com 18 anos. 18 anos na época é idade de casar? Aí dá pra tirar carteira de motorista. Eu casei antes de tirar carteira de motorista. Aí, doido por moto. Casado, 18 anos, 19, pai, garotão. Doido por uma moto. Aí eu morava na casa da minha sogra, Dona Jalva. Jalva Gonçalves, Zerra Diniz, tia da Vânia. Aí a Dona Jalva me proibiu de comprar uma moto, de entrar com uma motocicleta na casa dela. Ainda eu comprei uma cinquentinha, deixei lá por fora, na calçada da igreja. Rapaz, e ela... Aí eu disse, rapaz, sogra... Sogra é um bicho invocado, né? Rapaz, minha sogra não deixa eu ter uma moto. Eu pensando que ela tinha medo que eu me acidentasse. Era não. Ela tinha medo que eu arranjasse e era namorado. Mas, na verdade, o que foi que aconteceu? A Dona Jalva salvou minha vida. Porque, naquela época, 19 anos, 20 anos... Ora, com 20 anos eu fui fazer curso de piloto lá no Aeroclube, por 21 anos. Em 1981, na época que a minha filha nasceu, Alice, eu estava no Aeroclube, tem até um macacão. Sandra! Pega ali o meu macacão de piloto pra eu mostrar aqui pra Vânia. Tá lá no quarto do Breno. Quer dizer, no quarto do Breno não. O Breno foi embora, tá lá em cima. Eu peguei hoje esse macacão. Ele não entra em mim. Meu macacão. Então, em 81, eu estava no Aeroclube fazendo curso de piloto de avião. Queria ser piloto de avião. Igual o Monteiro. O Monteiro não era piloto. Agora imagina o meu macacão de piloto pra eu mostrar aqui pra Vânia. Mas não entra mais em mim, não. Aí a minha sogra não permitiu que eu comprasse uma moto. E ela venceu. E eu fui ter uma motocicleta depois de 50 anos, quase aos 60, depois de 55 anos foi que eu comprei a minha primeira motocicleta. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que a minha sogra, a dona Jalva Gonçalves Bizerra Diniz, mãe da minha mulher, avó dos meus, bisavó dos meus netos, avó dos meus filhos, que foi uma segunda mãe pra mim, eu cheguei à conclusão que esta senhora salvou foi a minha vida. Por quê? Porque motocicleta... Olha aí, a Vânia já curtiu. Vânia tá concorrendo aqui. Quer ganhar essa moto mesmo? Motocicleta é uma coisa muito perigosa. Olha aqui, Vânia. Meu macacão. A cena foi buscar lá em cima. Meu macacão de piloto, ó. Tá aqui, ó. Aero Clube do Ceará. Tá dando pra ver aí? Olha aí, Bidu. Olha aí, Bidu. Pessoal que é piloto aí. Olha aí, Germano Guilhos. Coronel Vetter. William, pessoal aí do Aeromodelismo, ó. Meu macacão de piloto, ó. Meu macacão de piloto. Eu duvido aqui entre mim. Eu duvido aqui entre mim. Tá aqui, ó. O macacãozinho feito em 81, cheio de fechiclé. Olha aí. Meu macacão de piloto. Piloto é avião, ó. Então, em 81, eu estava fazendo curso de pilotagem. Aqui é a bandeira do... Eu marchei com esse... No dia 7 de setembro, eu fui desfilar com esse macacão. Um bicho cheio de fechiclé, ó. Bonito pra caramba. Aqui atrás, agora não entra mais em mim. Então, tá aqui. Meu macacão de piloto. Mostrei para vocês aqui. Meu macacão de piloto de avião. Aí, eu sempre tive vontade de ir a motocicleta. Então, como foi agora, eu comprei. Depois de 55 anos. com a cabeça no lugar. Pai de quatro filhos. Avô de três netos. Cabecinha branca. Depois de ter advogado em muitas situações envolvendo acidentes de motociclistas. Mortes. Depois de ter visto muita gente morta por conta de motocicleta. Depois de ter visitado hospitais e ter visto que o maior número de pacientes nas enfermarias do IJF, do hospital geral, é composta de motocicletas. De motociclistas não. De motoqueiro. Tem uma diferença entre motoqueiro e motociclista. Eu vou dizer qual é. Motoqueiro é essas motos até 125, entregadores e tal. Esse pessoal que você... Não são todos. Toda regra tem inserção. Não são todos. Rapaz, você vem aqui no seu carro, o cara lhe corta aqui para dobrar na próxima rua. Você não entende. Parece que é um pessoal que vive pedindo adeus para morrer. É impressionante. E o motociclista? Não. O motociclista é daquelas motos maiores. Motocicletas maiores, tipo a minha, de 300 cilindradas, que é uma Dafa automática. Curta aí, viu? Curta e compartilhe. E faça um vídeo também. As pessoas fizeram o vídeo aqui, eu vou já mostrar. Aí, eu digo, eu vou comprar uma motocicleta para mim. Aí, comprei uma pequenininha, depois passei para essa grande, que eu já contei a história aqui. Vou contar de novo. Uma motocicleta automática, eu não passo nem uma marcha. Aí, eu digo, eu vou andar com essa bicha aqui. Não, vai ser acidentado. Eu digo, eu vou andar com essa bicha aqui. Eu tenho capacidade de ser piloto de avião, posso ser piloto de motocicleta? Mesmo nesse trânsito infernal de Fortaleza, as ruas cheias de buraco, que é uma vergonha, viu, prefeito? Aí, eu comecei a andar. Aí, o pessoal dizia, rapaz, tem que pilotar por você e pelos outros. E é verdade. Com cuidado, ó. Cinco anos, seis anos, sete anos que eu tenho essa motocicleta. Ela é 2010, 2011. Sei lá, oito anos já, vou fazer as contas aí. Nunca tinha levado um tombo. Aí, fui agora fazer uma viagem para o interior. Essa motocicleta é uma motocicleta de passeio, só de asfalto. Você encontra muito raramente essa motocicleta, Sítico 300. Você encontra mais em São Paulo e, principalmente, na Europa. Aí, eu fui botar a bichinha na estrada do Sítio, lá no Jatobal, onde o pai da Vânia nasceu. O pai da Vânia Diniz nasceu. Cheio de mato, de pissarra, com lodo, com lama, com chuva. Aí, eu caí com a Sandra. Foi o único tombo que a gente deu. Foi nessa viagem lá dentro do mato. Aí, o pessoal dizia, rapaz, todo mundo cai aqui. Como é que vocês vêm de Fortaleza, numa motocicleta dessa, você não vai cair? Então, tirando isso aí, nunca levei um tombo. Nunca bati em ninguém. Nunca ninguém bateu em mim, porque eu tenho muito cuidado. Só ando com o farol aceso. Buzino. Abuso da buzina. Faço questão que as pessoas me vejam. Faço questão. E cumpro a legislação do trânsito. Não sou perfeito. Posso ter dado alguma mancada, alguma vez e tal. Não sou perfeito. Mas cumpro a legislação do trânsito. Então, isso me proporciona segurança. Eu ando tranquilo. Viu, Daniel Ramos, Gustavo Godoy? Como é que tá o almoço aí, Godoy? Qual o cardápio hoje aí? Aí, no restaurante Forno da Varanda, na Justiça Federal. Aí, resultado. Quando foi agora, no começo do ano, começaram as chuvas lá no interior e tudo. Aí, a Sandra vendo o pessoal pegar peixe com a mão, lá no Jatobá, onde os pais dela nasceram, nasceram, no pai dela nasceram. Aí, ela disse, vamos fazer uma viagem pro interior e tal. Aí, eu doido pra viajar. Olha a Tainá, lá do... A Tainá, lá do Paraná. Aí, eu disse, eu só vou se for de motocicleta. A Sandra não queria subir na motocicleta nem pra ir no Iguatemi. Aí, ela ficou assim, eu digo, topa aí. Aí, ela topou. Nem capacete tinha. Eu saí, comprei um capacete. Aí, nós fomos. Saímos aqui, no dia 3 de abril, de baixo. O tempo tava só nublado. Quando chegou ali no Eusébio, já tivemos que parar, voltando pra Messejano, compramos as capas e continuamos. Então, o resultado. Foram 45 dias viajando pelas estradas da capital e do interior. Do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, pelas praias. Mas, foi assim, uma viagem fantástica. Foi uma aventura das nossas vidas que eu peço a Deus que a gente possa fazer outra. Agora, o que é que acontece? De João Pessoa pra Recife, tem lá uma rodovia que são três mãos, 100 quilômetros de velocidade, aonde os caminhoneiros passam chutados por nós. E teve um... A Tainá já curtiu o vídeo. Tá concorrendo aí, viu, Tainá? Faça um vídeo, viu, Tainá? Falando o que você acha aqui da nossa gincana. Todos vocês. Jot Frota também. Aí, quando foi uma vez, eu com a Sandra na estrada, que eu olhei pelo retrovisor, tinha uma escânia colada na gente. Rapaz, ali, se eu desse um freiozinho, se a gente caísse num buraco, qualquer coisa que aquela escânia passava por cima da gente, não sobrava nem um pedaço da motocicleta. Então, teve momentos lá que eu precisei transgredir a lei, isso se chama autotutela. A Tainá, que tá estudando direito, sabe o que é isso. Eu precisei botar 120 quilômetros, não foi pra nada não, foi pra salvar a minha vida. No dia que essa escânia encostou atrás da gente, eu tive que correr. Então, foi uma aventura, assim, maravilhosa. E 45 dias depois, a gente já cansado de passear, nós resolvemos colocar a motocicleta. Gidânia de Cláudia, curtiu o vídeo, tá concorrendo a uma motocicleta da Afra 300 cilindradas. Agora, faça um vídeo de 30 segundos falando sobre a nossa campanha, que aí tem 10 pontos na gincana, depois eu vou dizer as regras todinha aqui. Amanhã eu vou fazer outra live aqui, às 11 horas, se eu tiver condições na minha agenda, porque a vida de advogado é uma vida corrida, viu? Hoje eu tô aqui, já com fome pra ir almoçar. Daniel Ramos, tá com... Ó, Daniel Ramos! É filho da Verônica, Verônica Maria Rodrigues Ramos! E do Ramos! Verônica, minha amiga da Tele-Ceará, um beijo nela, viu? Uma pessoa maravilhosa. Conheci sua avó, a Ricolice, o seu avô, o seu Vigília, tá vendo aí como eu conheci mesmo? Amigos dos meus pais, pessoas maravilhosas, além da Gentilândia. Beijo no coração. Te adoro, Tainá, te adoro também. Então, Marcos, Vinícius, todo mundo curtindo, que coisa boa. Tô esperando o vídeo de vocês, viu? Aí nós voltamos, depois de 45 dias, colocamos a motocicleta lá numa... Numa cegonha, sugestão do meu filho e de um amigo chamado Bidu, José Pessoa. E voltamos pra casa de ônibus, porque de avião tava caro, viu? Aí voltamos pra casa de ônibus, tranquilo, chegamos aqui no seio da nossa família, sã e salvos. Aí quando foi um dia, eu pretendia vender a moto daqui pro final do ano, até anunciei essa moto no OLX. Se alguém quiser comprar, eu vendo hoje, o preço dela é 8 mil, faço um desconto. Está nas regras do concurso. Se não for vendida, se alguém quiser comprar, eu vendo. Está nas regras que eu coloquei no concurso aí, viu? Da gincana. Aí, eu tive um sonho que eu dava essa moto para um amigo. Eu dava de presente, eu doava essa moto. Aí eu acordei e chamei a Sandra. Eu disse, Sandra, eu sonhei que eu dava essa moto de presente para um amigo. Aqui um amigo meu, um amigo nosso. Um amigo ou uma amiga. E eu estou tão grato a Deus pela viagem que nós fizemos ao Valdemir Oliveira. Valdemir era de Recife, nós fomos até Recife. Eu estou tão grato a Deus por ter feito essa viagem na estrada, 45 dias, percorrendo várias cidades, várias praias, serras, sertões. E voltamos para casa íntegros, inteiros. Voltamos até melhores do que saímos. Que eu vou doar essa moto. Essa motocicleta para um amigo nosso aqui no Facebook. Um amigo ou uma amiga. Eu quero saber se você concorda. Ela achou estranho. Porque todo mundo acha estranho. Todo mundo quer vender um carro, quer ter lucro. Ninguém quer perder nada, é só lucro. Todo mundo quer ganhar e tal. Mas Deus foi tão bom comigo. Na minha vida toda. E principalmente nesta viagem. Me trazendo para casa. Conhecendo mais pessoas. Conheci lá um casal em Recife. O netinho, irmão do Jurandir Josino. Conheci tanta gente nova. Nas praias, pedi para o pessoal me filmar, me fotografar. Colocamos tantos vídeos aí no YouTube, no Facebook. Enchendo a paciência de vocês. Atanasando todo mundo. Então, um sentimento de gratidão, de alegria, de felicidade. Junto com a minha esposa, Sandra Diniz. Então, ela concordou. E eu digo, eu vou bolar aqui uma maneira da gente dar essa moto. E resolvi fazer uma gincana. Então, estão aí as regras da gincana. Amanhã eu vou ler aqui as regras. As regras já estão postadas. Eu fiz uma página. Tem uma página no Facebook. Uma dáfra de presente. Hashtag uma dáfra de presente. E um dos requisitos é o seguinte. Para participar, curtir todas as nossas postagens. Quem quiser, faz um vídeo de 30 segundos. Poste no seu perfil, como o rapaz fez ontem à noite. Vou até ver aqui o nome dele aqui. Poste no perfil. E me marca. Marca a Sandra. E eu estou em contato com algumas instituições filantrópicas, como a Associação Peter Pan. Eu vou também no IPRED. Para ver o que a gente pode fazer. Quem doar uma lata de leite para o IPRED, ganha 5 pontos. Quem fizer uma doação de 10 reais para a Associação Peter Pan, ganha 10 pontos. E assim a gente vai divulgando. Quem fizer o exame da próstata? Os homens. Acima de 50 anos. E apresentar o certificado aqui. Ganha 10 pontos. Já tem gente brincando. Viz, vou ter que fazer o exame da próstata para concorrer. Não, não precisa não. É só para estimular o debate. A Aline já deu uma contribuição fantástica. A Aline já falou assim. A Aline disse... A Aline disse... Olha, as pessoas deveriam ver essa questão da próstata e tal. Então, nós estamos abrindo o debate. Quem fizer uma doação para uma instituição que combate o suicídio? Né? Combate o suicídio. É ganhar quantos pontos? Então, nós vamos fazer aqui bem direitinho. Agora, o que está me deixando assim, muito motivado, muito emocionado, são as pessoas, as pessoas, as pessoas fazendo, as pessoas fazendo os vídeos. O Dudu já fez, o doutor Eduardo Monte. O José Luiz Pimentel já fez também. A Aline já fez também o vídeo e postou, postando, me mandando. E o cidadão aqui... Tanta gente já fazendo que eu estou até esquecendo os nomes. Mas eu vou lembrar aqui direitinho. Eu vou lembrar aqui direitinho. Está aqui, ó. Esse cidadão aqui, o Arimatea Castro. Ele é socorrista. O Arimatea. Ele fez um vídeo ontem à noite. Olha, gente. Eu fiquei emocionado com o vídeo que ele fez. Eu vou colocar aqui para vocês. Olha que legal aqui, ó. O Arimatea Castro está aqui na cidade de Aquiraz. E também o Arimatea Castro. O companheiro da Vigo do Luiz Antônio. Está baixo. Eu vou botar aqui no som aqui. Espera aí. Vou botar aqui no som aqui. Espera aí. Deixa eu botar no som do computador. Aqui tudo é improvisado. É ao vivo aqui. Eu vou botar aqui no som do computador, que sai alto e eu mostro a foto dele. Aí o Zé Luiz fez também. O Arimatea fez também. A menina que é dentista lá em Caicó. Elaine, que é prima da Sandra, fez também. Aí o Dudu fez também. Olha que legal o vídeo desse cidadão aqui, ó. O Arimatea Castro, sou pornista aqui na cidade de Aquiraz e também radialista. Eu acompanho meu amigo Luiz Antônio, professor Alessandra, aí nas redes sociais, seu trabalho. E estou bastante satisfeito com tudo que ele vem fazendo e proporcionando a diversas pessoas. E tendo a oportunidade de participar dessa doação, dessa moto, que tem história. Tem história a moto, viu? Gostei. Tem história. Tem história aí do grupo de motocicleta. Estou meio parado. Estou esperando aí a motocicleta aí para ganhar, para a gente voltar às atividades. E com certeza a terei com um troféu conquistado através de acompanhar esse trabalho desse grande amigo. E pode ter certeza, meu amigo, você sempre poderá aí utilizá-la a hora que você quiser. Porque tem uma história e com certeza histórias são feitas para ser lembradas e revividas sempre que possível. Um grande abraço. Estamos aí na luta, né? Esperando aí. Se Deus quiser, ela vai ser minha, hein? Olha aí que legal. Eu fiquei emocionado vendo esse vídeo aqui, viu? Fiquei muito emocionado. Achei legal, né? Porque ele comprou a nossa ideia. Está querendo ganhar a motocicleta. Diz que vai ganhar. E isso me deixou muito emocionado. Aí o José Luiz também. José Luiz é lá de Olinda. José Luiz é lá de Olinda. Olha aí, o Dennis Morgan já curtiu. O José Luiz é casado com a minha prima, Fernandina, que é minha madrinha. Gente do coração. E ele ontem à noite também fez um vídeo e postou aqui no Facebook. E eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo que o José Luiz fez. Muito legal também. Muito legal. Deixa eu colocar logo aqui a voz dele. Enquanto aparece aqui a careca dele aqui no meu contador. Boa noite, caros colegas do grupo Andarfa de Presente. Meu nome é José Luiz Penteu. Sou aqui de Olinda, Pernambuco. E fui convidado a participar desse grupo através do nosso querido advogado e amigo e primo, Luiz Antônio Lima e a sua querida esposa, Sandra de Rios. Colegas. Boa noite. É o José Luiz. É esse aqui, ó. Vou tentar colocar aqui igual aqui. Vai dar uma diferença na imagem do som que eu estou usando dois computadores. Mas vamos embora ver. Boa noite, caros colegas do grupo Andarfa de Presente. Esse aqui é. Meu nome é José Luiz Penteu. Sou aqui de Olinda, Pernambuco. E fui convidado a participar desse grupo através do nosso querido advogado e amigo e primo, Luiz Antônio Lima e a sua querida esposa, Sandra Diniz, para poder participar dessa gincana e em dezembro ganhar a moto, a DAFRA, que ele hoje faz uso. Inicialmente participo do grupo Cidadania, Direito e Companhia, que é um grupo bastante interessante. Se alguém aqui não participa, acordei que entre no grupo e participe também. É no WhatsApp. É um grupo bastante democrático. Hoje nós demonstrando toda a nossa civilidade. Muito obrigado, um abraço e fiquem com Deus. É, meu padrinho, ganhou 10 pontos aqui na nossa gincana. Ganhou 10 pontos. Aí teve outro também que fez aqui, que foi aqui o Ribamar Nascimento. O Ribamar Nascimento, eu vou mostrar ele aqui. Está aqui. O Ribamar Nascimento, que foi esse vídeo aqui também. Ganhou 10 pontos também, viu? Esse aqui, ó. Olá, eu, Ribamar Nascimento, venho aqui gravar esse pequeno vídeo para parabenizar ao Dr. Luiz Antônio, sua esposa, pela brilhante ideia de... Está tudo no meu perfil. Eu vou proporcionar a chance de ganharmos uma DAFRA 300. Eu, se por acaso, for eu, somente eu, ganhador, eu doarei esta máquina em prol do Conselho da Comunidade da Comarca de Fortaleza. No sentido de que seja feita uma rifa ou até mesmo uma outra gincana, enfim, para arrecadar fundos para as obras do Conselho da Comunidade da Comarca de Fortaleza, da qual sou o atual presidente. Muito obrigado, Dr. Luiz Antônio, pela oportunidade e boa sorte a todos. Olha, eu só que agradeço, eu fiquei encantado com o vídeo dele, porque ele diz assim, ó, boa sorte a todos e tal, se ganhar a moto vai doar lá para a instituição que ele preside, que é uma instituição ligada à justiça, né? Aí, ganhou 10 pontos na gincana! Aí teve a Elayne, que é quase dentista lá em Caicó, que fez aqui um vídeo aqui, vou mostrar aqui o vídeo aqui da Elayne aqui, que está concorrendo, ela disse que o pai e a mãe, que é a Doca e o Joaquim, vão fazer também, viu? Olá, eu me chamo Elayne Diniz, moro na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, sou prima da Sandra Diniz e amiga do Luiz Antônio Lima, o Lulinha. Lulinha do meio! Estou aqui para participar da gincana, uma dáfra de presente. Olha aí! E também para elogiar a iniciativa do casal em doar essa motocicleta, que tem tantas histórias para contar, que foi tão importante na vida desse casal. E que com a doação dela, sem nenhum interesse em troca, vai proporcionar a outras pessoas viver momentos importantes e inesquecíveis, percorrendo os caminhos desse mundão afora. Olha aí! Vai ser dentista já já, mas parece mais uma jornalista. Ganhou 10 pontos na gincana! Aí nós tivemos aqui também, está no meu perfil, o nosso querido doutor Eduardo Monte! O Dudu! O Dudu do coração! Dudu do coração! Doutor Eduardo Monte, grande advogado, fez aqui um vídeo, ganhou 10 pontos também. Aí ele querendo o Dudu! Luiz vai mostrando os pontos. Não! Os pontos vocês vão acumulando aí, vão anotando, para ter como... Quantos pontos você tem, Alain? Tenho 10 pontos, fiz o vídeo, curti o vídeo. Tenho vários pontos, né? Vamos me ajudar também, né? Vamos me ajudar também. Olha aqui o Dudu! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqui, amigos do doutor Luiz Antônio Lima e da Sandra de Nines. Estou fazendo aqui esse vídeo em prol da campanha da gincana, da sua moto dafra.com.city 2010-2011, em que o doutor Luiz Antônio Lima, ele está dando essa moto a qualquer amigo, ou a qualquer seguidor dele. E eu achei muito legal essa campanha, essa gincana, porque ele está dando, ele não está vendendo, né? Porque, geralmente, as pessoas, elas dão os bens que não servem mais, né? Então, essa gincana é uma gincana muito legal, porque ela está beneficiando outras pessoas, né? Portanto, sem bingo, sem uma outra maneira similar. E eu queria dizer que, depois da doutora Sandra, quem mais andou nela foi eu, né? Na garupa da moto. Um abraço e um beijo. Tá aí, a palavra do advogado, do amigo, doutor Eduardo Monte, uma pessoa magnífica. E as palavras dele, do Dudu, me emocionaram, porque ele disse aí uma coisa interessante, né? Normalmente, você só doa o que não serve mais para você. É uma roupa velha, um calçado velho e tal, o que vale muita coisa, lógico, né? Mas, realmente, você fazer a doação de um veículo, de uma motocicleta, ela nova, ela custa 20 mil reais. Ela usada, eu estou pedindo 8 mil. Se alguém quiser negociar até 7 mil, eu vou negociar, que é a cotação dela. E ela ainda serve muito, ainda vai servir muito. E eu estou dando. Nós, eu e a Sandra. Quando eu digo eu, fica subentendido aí que sou eu e a Sandra, porque nós somos casados aí há 40 anos, no religioso, no civil, na faculdade, no colégio, em casa, na rua. Para a gente se divorciar, vai dar um trabalho, não é nada. Mas, somos nós que estamos dando a motocicleta. Foi uma decisão nossa, em consenso, porque eu sempre pedi a Deus para possuir uma motocicleta. E Deus me deu essa oportunidade. E eu fico pensando quantas pessoas gostariam de ter uma motocicleta, às vezes até para trabalhar, e eu trabalho na minha motocicleta, viu? E não tem oportunidade. Então, nós estamos fazendo isso. Aí tem um ditado que diz assim, ah, devia ninguém saber o que você faz com a mão, a outra não deve saber e tal. respeito. Mas só que aqui é uma brincadeira séria. É uma gincana. Nós estamos aproveitando a doação desta motocicleta para fazer, em primeiro lugar, abrir um debate em torno desse assunto, da doação, do desapego. Podemos discutir isso. Em segundo lugar, para fazer uma doação a uma instituição, tipo o Iprédio, FIBA Associação Peter Pan, João Cleto Nunes, está dizendo aí, bom dia, doutor Luiz. Preclaro, Dudu, lindas palavras, mas a bichinha já conhece o caminho de Recife, deixa ela voltar. O bom é isso, é essa felicidade aí, essa disputa saudável. Então, vamos supor, eu digo aqui, olha, ninguém é obrigado, mas ganha 10 pontos quem fizer uma doação de 10 reais na conta da Associação Peter Pan, que é uma associação que ajuda crianças com câncer. Eu estou fazendo alguma coisa de errado. 10 reais faz falta na sua vida, João Cleto? E você não pode doar lá para a associação? E se mil pessoas doarem 10 reais para a Associação Peter Pan, quantas crianças com câncer nós não estaremos ajudando? Gidânia de Cláudia, trabalhei a vida toda em cima de moto, bonita, bonito gesto de doar essa moto porque acompanhei a aventura de vocês, achei muito corajosa, parabéns. Está aí, isso aí, o Dudu está assistindo agora, já falei em você, já exibi aqui o seu vídeo, viu Dudu? Já exibi aqui, foi o último que eu, que eu, que eu, que eu, já exibi aqui, viu? Está aqui, Dr. Dudu, Dr. Luiz Antônio Lima e da Sandra Diniz. Estou fazendo aqui esse vídeo em prol da campanha, da Jincana, da sua moto dafra.com city 2010, 2011, em que o Dr. Luiz Antônio Lima, ele está dando essa moto a qualquer amigo, para qualquer seguidor dele. E eu achei muito legal essa campanha, essa Jincana, porque ele está dando, ele não está vendendo, porque geralmente as pessoas, elas dão os bens que não servem mais, né? Então essa Jincana é uma Jincana muito legal, porque ela está beneficiando outras pessoas, né? Portanto, sem bingo, sem uma, uma outra maneira similar. E eu queria dizer que depois da Dra. Sandra, quem mais andou nela foi eu, né? Na garupa da moto. Um abraço e um beijo. Pois é, está aí, Dr. Dudu dizendo aqui, estou aqui, meu amigo, essa tafra é minha, estava trabalhando, esse homem trabalha demais, esse homem trabalha demais. Então, claro que nós temos aqui os critérios, são critérios objetivos, critérios subjetivos, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, junto com a minha família, eu vou decidir para quem vai a moto. Ninguém pode ficar com raiva de ninguém, ninguém pode ficar com raiva de mim. Dudu, se você não ganhar, se, se, porque você fez esse vídeo aí, já tem 10 pontos. Se, o João Cleto está dizendo aí, vamos doar sim, a iniciativa é muito bacana, vamos doar para a associação Peter Pan. Vou dar o número da conta, vou falar com a presidente, a Olga, vou lá no IPRED, vamos numa associação que combate o suicídio, para ver, doutora Iertes, doutora Iertes Gomes, promotora de justiça que se aposentou agora, ela é ligada a uma associação de combate ao suicídio, ela ajuda. Então, vamos ver, Valdi de Brito, aí em Maracanãú, uma associação que precise também de crianças carentes e tal, pessoal da maçonaria, vamos ver, aqui a gente pode ajudar. Então, este é o propósito. Aí, eu estou fazendo aqui, é muita responsabilidade minha, da Sandra. No final, Dudu, se, se você não ganhar, não pode ficar com raiva de mim, viu, Fabiano? porque eu não vou decidir sozinho. Nós vamos pegar as pessoas, vamos ver ali quem mais curtiu, quem mais compartilhou, quem fez os vídeos, quem doou para a associação Peter Pan, quem postou aqui, quem postou no meu privado, quem postou no meu privado. Por exemplo, um cara como o Dudu, ele pode doar mil reais ali para a associação Peter Pan e dizer, Luiz, eu não quero aparecer como doador. Eu não quero aparecer como doador. Mas no meu privado está lá, que o Dudu doou mil reais. Então, isso vai pesar. Por exemplo, eu fiz aqui um ao vivo. Doutora Maria de Lourdes, lembrando a minha mãe, chega dói no meu coração, charada a minha mãe. Charada a minha mãe. Chega dói no meu peito, quando eu vejo aqui a doutora Maria de Lourdes. Ó, eu fiz aqui um ao vivo com a Fernanda, que é a funcionária do foro Closso B. Viláqua, e o filho dela, que é conhecido como Pipoca, que é ser jogador de futebol. O garoto é estudante, que é ser jogador de futebol. Nós fizemos aqui um ao vivo. Aí, um sonho que ele tem é de ganhar uma bicicleta. Aí, a gente disse aqui ao vivo. Um colega nosso, advogado, o que muito me orgulha, o que muito me orgulha, disse, Luiz, a bicicleta do garoto está garantida. Pode chamar. Eu vou doar a bicicleta. Um escritório de advocacia aqui em Fortaleza. E não é escritório gigante, não. É um escritório pequeno. Aí, resultado, eu viajei, passamos esses 45 dias, o Dudu já compartilhou. só fazendo um ponto da Sérgio Encano, o Dudu, rapaz. O João Cléber está dizendo aí, ele conhece o caminho do fórum comigo, que esteve direto indo lá. O Dudu está dizendo que foi na motocicleta. Ei, Dudu, tem carteira de habilitação, tem de motociclista? Se eu colocar isso como critério, vixe. Mas não vou colocar, não. Porque depois que a pessoa ganhar a motocicleta, a pessoa pode tirar a habilitação, né? Sim. Aí, o menino ganhou a motocicleta. E a gente ainda não entregou, a bicicleta. E a gente ainda não entregou essa bicicleta. Domingo, dia 9, será o meu aniversário. Eu estou vendo se daqui pra lá a gente consegue viabilizar a entrega desta bicicleta ao Pipoca. E eu já convidei o doutor Eduardo Monte, doutor Dudu Monte, para, fazendo uma transmissão ao vivo, não sei se vai ser aqui em casa, se vai ser num restaurante, se vai ser lá na casa dele, não sei, para fazer a entrega da bicicleta ao Pipoca. E o doutor Eduardo Monte, este advogado conceituadíssimo, aceitou. E nós vamos juntos entregar essa bicicleta. Não sei se vai ser domingo, no dia do meu aniversário. Porque domingo, quem quer ganhar as presentes, sou eu. Mas se der certo, nós vamos fazer a doação da bicicleta, a entrega para o Pipoca. Então, o advogado, meu amigo pessoal, que anda aqui na nossa casa, participou da nossa campanha da UAB, ele pediu para não ser identificado. Ele disse, Luiz, eu não quero aparecer. Porque, inclusive, eu já faço doações para a Associação Peter Pan, e não quero aparecer. Eu tenho que respeitar. Então, quando eu disser aqui, fará 10 pontos, quem doar 10 reais para a Associação Peter Pan. Peter Pan, ou para o IPED. Este colega advogado, que doou a bicicleta, que me acompanha direto aqui no Facebook, ele naturalmente vai, ele naturalmente vai querer, ele não vai querer aparecer. Ele vai fazer a doação sem aparecer. Aí, ele vai mandar para o meu privado, para me informar. é subjetivo. Eu não vou poder dizer para ninguém que o advogado, fulano de tal, fez uma doação de 500 reais para o Instituto Peter Pan. Porque ele faz mesmo. A bicicleta do Pipoca, eu olhei aqui um folheto, 350 reais aqui, a bicicleta, ele, na hora, eu vou dar a bicicleta. Então, o que é que eu já, para a Associação Peter Pan, ele dá 350 reais tranquilo. agora ele quer segredo, não quer, aí eu vou dizer, não, não vai doar, eu vou divulgar, não pode, não. Foi por isso que eu coloquei nas regras, como um requisito subjetivo. Então, se no final, o doutor Eduardo Monte, que vai falar agora, se ele não ganhar a motocicleta, naturalmente, é porque alguém fez mais pontos do que ele, é porque alguém fez um vídeo, é porque alguém fez um áudio, um áudio, se não se impõe, é um áudio lá para o WhatsApp, se não se impõe. Dudu, bota esse telefone fixo aí, que está mexendo até no meu aqui. Está balançando até o meu, Dudu. Então, são esses os critérios, objetivos e subjetivos. Mas, de uma coisa, os senhores podem ter certeza. No dia 15 de dezembro, neste ano, agora, no Natal, se essa motocicleta tivesse sido roubada, nem furtada, nem perdida, num acidente, que Deus me liga, será doada a um colega, a um amigo meu, ou da Sandra, amigo ou amiga do Facebook, viu, Diana Rocha, que esteja participando da nossa gizana. Vamos ouvir agora o Balança, mas não cai. Pô, doutor Eduardo Monte, eu vou dar um tripé para a gente, viu. Fala, Dudu, fala que eu te escuto. Bom dia, tudo bem, doutor Luiz? Bom dia a todos os ouvintes, a todos os telespectadores aí que seguem o doutor Luiz Antônio Lima, a todos os amigos que seguem esse grande advogado, esse carismático, esse carismático advogado que todos gostam, que todos acompanham. é um grande prazer falar com você, viu, Luiz? Estava aqui trabalhando, inclusive, enviando uma petição, enviando uma petição, vou lhe mostrar aqui, mas esse cara trabalha muito, rapaz. Você vai pegar uma petição, por isso que naquele momento eu disse para você, eu sabia que a live era às 11, mas como eu estava preocupado aqui em enviar essa petição, eu até por um momento eu esqueci que a live era sobre a moto, essa moto da afro que eu tanto andei na garupa indo lá para o fórum fazendo campanha com você e eu sempre dizia, Luiz, não ande nesse seu carro importado, não ande para chamar a atenção, você tem que mostrar o que você é, porque você sempre andou porque você sempre andou foi nessa moto aí, ia para o fórum com ela, então assim, as pessoas me conhecem muito através também da moto, e eu sempre lhe aconselhava para que você andasse na moto, para que você fosse candidato, qual o problema de você ser o candidato a presidente da UAB e andar nessa moto, você está mostrando realmente quem você é no dia a dia, o advogado que é, que luta, que é militante, que está nos balcões, e talvez aí, acho que há um mês, há um mês, há dois meses, você esteve comigo numa das varas do fórum, e você se demonstrou uma pessoa muito, muito carismática, muito educada, né, sempre elogiada pela presuncionada do fórum, e eu só tenho que lhe agradecer e lhe parabenizar por tudo que você fez pela advocacia cearense e que ainda está fazendo, né, e agora com um serviço de humanidade para os colegas advogados e para a, para toda a sociedade, que uma campanha dessa e uma gitana dessa, não é todo mundo que faz, como eu bem falei aí no vídeo, aqui é a minha pequenininha, a Milena, a mais novinha, então como você falou aí no vídeo, né, ou como eu falei aí no vídeo, que eu disse, porque geralmente as pessoas doam aquilo que não serve mais, né, então um brinquedo ali que está quebrado, que ainda vai ser consertado, para uma instituição de caridade, não, e você está doando uma moto, né, que ela está funcionando em condições perfeitas, né, eu aqui, para mim, ela vai me servir muito, né, até para ir para o fórum, para praticar meus esportes e tal, também, né, não sei ainda o que é que eu posso fazer com ela lá no futuro, certo? E para o surf, olha aquele vídeo lá do surf, eu coloquei no YouTube, eu queria que você dividisse aquele vídeo, doutor Duginho, na parte que você fala sobre o surf e na parte daquele cidadão que faz o garimpo lá dos metrais, que aquilo é muito importante, aquilo ali, muita gente gostou, muita gente disse que só viu aquilo na nossa live, e aí, Dudu, tudo vira aquele vídeo, viu, já está naquilo do YouTube, eu passei, eu passei a por rinco, viu? Eu já curti, já ganhei também mais 10 pontos agora. Eita! Rapaz, olha, eu vou colocar a tabela direitinho, viu, eu vi que você compara o outro, agora peça para a Manuela, Manuela Monte, a sua esposa, essa mulher maravilhosa, o que você é na vida, até essa criança que você tem, tudo é por conta da Manuela, você sozinho não faz nada. Peça para ela gravar um vídeo também, viu? Com as meninas. Outro dia, Luiz, eu cheguei em casa, né, e eu vi a Manuela, porque aqui tem um santuário, um santuário, tem a foto de Jesus, tem a foto de Nossa Senhora, eu vi a Manuela de joelhos, rezando, e agradecendo por ter ganho na Mega Sena, por ter me conhecido, sabe? eita, isso é a Milena, isso aí, cadê a Marília? Está com o dedo na boca. A Marília está ali, fazendo a tarefa dela. Já terminou. Terminou, foi? Tu faz que ano? Tu faz que ano? Tu estuda onde? Eu faço plantio 5. Tu estuda onde? Plantio 5, ela faz para o colégio de vídeos. Tu gosta mais do teu pai ou da tua mãe? Diz agora, diz. Mamãe. Ah! Foi do Eduardo Monte, eu quero agradecer aqui a sua participação. Mas espera aí, Marília, Marília, vem cá. Cadê a Marília? Marília. Não sei que você ouviu. Vem cá, porque a menina disse que gostava mais. Eu quero... A menina disse que gostava mais. Ah! Eu quero... Marília, Marília, Marília. Eita, vai lá. Vai tomar mais da sua mãe do teu pai. Eita, ei. Dudu, Dudu, eu quero que você me ajude a... Vou passar aí para você as regras da Dintana para a gente divulgar, estudar. E... Eu sei que você tem muitos clientes e tudo, mas hoje à tarde, provavelmente, eu vá ali ao Iprédio para conversar lá com o pessoal da direção para ver se a gente pode envolver o Iprédio nessa campanha, né? De repente, ganha aqui 10 pontos quem doar uma lata de leite para o Iprédio, quem doar 10 reais na conta do Iprédio. Então, mais tarde, eu vou te ligar se por acaso você tiver um pequeno na sua agenda, venha lá comigo no Iprédio. Eu agradeço a sua atenção, viu? Zé, eu queria só dizer aos demais concorrentes que estão participando nessa Dintana que só com essa live aqui que eu fiz eu ganhei 50 pontos, sabe? Ei, Dudu! Dudu, deixa eu ler aqui as regras da Dintana para você fazer algum comentário aqui. Quando eu digo essas coisas aqui, quando eu digo essas coisas aqui, é justamente para que as pessoas se mobilizem mais, participem mais, façam os vídeos, compartilhem, sabe? A minha intenção é esta. Eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de brincar, mas a intenção que eu estou fazendo isso aqui, instigando, como diz aqui o Cearense, instigando, instigando, é justamente para que eles possam participar mais, entendeu? Ok. Você ainda tem dois minutos. Isso é o ganhado, isso é o ganhado. E se eu ganhar a moto, vai ser consequência do que eu estou fazendo e tal, porque eu achei a sua ideia maravilhosa, a sua ideia foi muito legal, entendeu? Você está muito feliz aí na sua equipe. Doutor, você ainda teria dois minutos aí para nos tirar aqui uma dúvida? Oi? Você ainda teria dois minutos para nos tirar uma dúvida? Sim, sim, pode falar, diga. Olha, aqui é porque é o seguinte, as regras, a natividade rocha, as regras da gincana para ganhar uma motocicleta dá para 300 no Natal de 2019. Eu gostaria que você disse que isso tem alguma ilegalidade, algum abuso, alguma coisa que vá contra a legislação? Pode ser? Não, isso é, a doação, qualquer doação ela é livre, né? Agora, as regras que eu coloquei aqui para a nossa gincana. Olha, aceitar as normas da nossa gincana aqui expostas, onde os critérios iniciais serão objetivos e a decisão final será de caráter subjetivo e estritamente sigiloso, onde a nossa família vai opinar de forma secreta e democrática qual a pessoa mais indicada para ser o vencedor ou a vencedora do prêmio. Certo? Entendeu? Se tiver alguma ilegalidade, você diz. Não tem nenhuma ilegalidade, não tem nenhuma ilegalidade. O que você está fazendo aí é uma ideia fantástica, porque além além de das atividades não serem não serem é uma atividade assim tão tão cara, 10 reais, é um valor simbólico, dá para todo mundo participar e ao mesmo tempo ganhar e ganhar a sua moto, entendeu? E ajudar. Com 10 reais dá para você ajudar com 10 reais. Já pensou se mil pessoas doarem 10 reais para o impredo ou para a associação Peter Pan? Dudu, segundo, ser pessoa física, nosso amigo ou amiga e seguidor ou seguidor em todas as nossas redes sociais. Peter Pan, ele está sendo. Três. Certo? Vai dizendo certo aí, se entendeu. Certo? Certo. E aí? Quatro. ser maior de 18 anos e gozar de toda capacidade civil. Certo? Já fui. Ok. Está balançando a tua filmagem aí. Cinco. Curtir, comentar, compartilhar e acompanhar o nosso evento que será no dia 15 de dezembro de 2019 quando a motocicleta Darfra ano 2010-2011 de propriedade do casal será entregue ao vencedor ou a vencedora desta vintana. Certo? Certo. É... Seis. Seis. Quando solicitado ou solicitada os amigos e as vintas que queriam fazer a doação de partilha em pó ou saco a unidade curandólica de preferência que tenha representação em Fortaleza mostrando o comprovante em nossa portagem da campanha ou pelo grupo do WhatsApp sob o título com a data de presente sob o número. Agora, o número do WhatsApp eu coloquei errado aqui. Eu vou colocar outro número aqui que vai receber os primeiros amigos partilhando da campanha. do número do WhatsApp. Eu acho que eu acho que eu coloquei o número do WhatsApp errado, mas não tem problema não. Eu vou colocar o número do WhatsApp. o número do WhatsApp. Sétimo. Olha o sétimo aqui. Outras contribuições poderão ser solicitadas sempre de forma pública e genérica no máximo de seis, sempre no valor de dentro no máximo de dez reais, destinadas a instituições filantrópicas como o tipo de combate ao ofensivo e similares. Estes serão feitas no deporte deus a todos. Diretamente na conta bancária da liberdade do reino pode ser comprovado o deporte no WhatsApp. Pessoal o primeiro comovente que sou eu. Oitavo. O que será cobrado nãoprises? Eu dei um ocup ничего dele. Eu tive um de uma possibilidade da entrega mesmo com perda, dúvida como qualquer outro tipo de cena. Está alto com a decimento cancelada. E um só pagamento sem prejuízo. Perda favorite que é o 여기 enlâmbro okay O que é que está sendo porquê? Não, não é. O que é que está sendo porquê? Não, não é. Todas as despesas de transferência de cada um de cada idade da data penal, exceto mútuas de um bichão de guerra, serão de obrigação de um mediato de um ganhador da gincana, até 30 dias do recebimento do prêmio. Décimo. Tem que correr daqui a pouco, mas a critério dos organizadores, no caso eu e a Santa, serão divulgados os novos desafios, como a questão do vídeo, que foi divulgado agora, quem fizer o vídeo de 30 segundos, né? Sendo no mínimo um período de semana, um desafio de semana no mínimo, e serão computados, se possível, de forma sigilosa, não ficando com a ofensa da campanha, obrigada, de forma nenhuma, divulgar a contagem, ou do prêmio de escolha do vencedor ou da vencedora, que serão subjetivos. Estudo exigir para ser subjetivos a todos os mesmos, onde todos os documentos serão incinerados imediatamente. 11. 11. As pessoas que aderiram a esta campanha, bastante paraíso, cumprindo, comentando, compartilhando os contatos relativos à mesma, declaram publicamente, e, logo, estejam todas as normas acima estabelecidas, sem exceção, não havendo dúvida alguma sobre o que está posto, como também, nada tendo a reclamar, abrindo, inclusive, mão de qualquer ação judicial para discutir qualquer item que não esteja declarado neste termo de compromisso pelos promoventes, que é de tudo, em outubro. Ficando ainda, que este termo de entender as futuras modificações dos arquivos. O que será facultada, também, a permanência ou não dos amigos participantes, sem a cobrança de qualquer valor sem prejuízo para qualquer das partes. Atenciosamente, Luiz Antônio Lima, estuda de mim, estuda de mim, a letra 31 de maio de 2019. Hashtag, Luiz Antônio Lima, hashtag, Sandra Domingo Lima, hashtag, uma data que não vai ser nada. Então, são estes aqui os critérios do 2022, são 11 critérios aqui que eu estudo aqui para o senhor, que eu vi todos. Eu gostaria que vocês me disseram algum comentário, me citar se tem alguma ilegalidade. Eu até peço, se não para passar para você no whatsapp, para que você faça também um análise nesse caso. Não, Luiz, eu já tinha até visto agora. E eu já tinha até analisado, e está tudo ok, está tudo conforme. Você, como eu falei, é uma doação, não se trata de bingo, de qualquer outra forma, o pessoal faz muito isso daí. mas se trata de uma doação. E outra coisa, o que é mais importante é que você está ajudando não só a pessoa que vai ganhar a moto, mas está ajudando e muita gente aí carente, porque a Gincana se traduz em isso, de ajudar instituições de caridade. E elas, com certeza, encaminharão o dinheiro, os recursos, os benefícios a essas pessoas mais necessitadas, tá bom? E é de grande valia aí o que você está fazendo. É de grande valia, espetacular, e ainda mais vai ser entregue no Natal, no dia 15 de dezembro. Eu estou sabendo de tudo. Eu quero saber se o pessoal aí sabe da moto. A moto é uma dafra, 300.com, automática, 2010, 2011. Isso, mas você está sabendo. voltou a revidizar. Foi várias as datas. Outta revidizada. Andou mais de 2 mil km, agora é recente. E andou 60 km na praia. Na beira da praia. Você está sabendo de tudo. Foi de Cano a Quebrada até Ponta Grossa, onde eu e a Sandra fomos comer lagosta assada na beira do mar. Mas isso tudo dá uma saudade tão grande. E eu fiquei muito emocionado no vídeo do rapaz Face. Lá com aquele rapaz Que é socorrista Lá de Aracati, que ele disse Essa motocicleta tem história Rapaz, eu fiquei emocionado Fiquei muito emocionado Mas é meu Nascimento Dudu, eu quero agradecer a sua atenção Eu já estou sendo chamado aqui Para o almoço Vou salvar esse vídeo Pega aquele lá da praia que já está no Youtube Dividendo três vídeos ali Porque foi muito interessante as explicações Que você viu Você é o menino do rio O calor que provoca arrepio Foi muito legal Fazendo lá Aquele trabalho Que é o hobby Que é de caçar metais Na beira da praia E o pessoal está parabenizando aqui Pedindo para ver o vídeo Ali é muito legal Porque ele além de usar Aqui como hobby Ele também está ajudando as pessoas Porque ele evita Alguém perde uma joia Oi? Se alguém perde uma joia Ali na hora Na praia Ele procura na hora Na praia Ou então É como ele mostrou lá Uma piranha Uma piranha de prender cabelo Ele mostrou lá Uma piranha direitinho Ele mostrou lá Uma piranha Uma piranha Uma piranha Uma piranha Uma piranha agudas E a piranha era da cor da areia Que ela é assim A piranha dourada Então Qualquer pessoa Poderia passar ali Perceptivamente E se cortar Né Luiz? Então Quedo no quedo Ele está ajudando Ajudando ao meu ambiente E também a sociedade É incrível Porque a pessoa pisa no ferro desse Pode até morrer de tétano Verdade Verdade Nesse instante Um amigo meu aqui Que estava desassistindo A pergunta Que você fez pra ele A primeira pergunta Que você fez pra ele Que eu achei mais interessante Porque ele poderia dizer Não Aqui é meu ganha-pão Eu estou aqui usando Aqui pra ganhar dinheiro Porque ele disse que Inclusive Ele encontrava muito ouro Né? Aliança Aí depois mandava Pra derreter e tal Ali você não encontrasse o dono Né? Mas a primeira pergunta Que você fez pra ele Aí ele respondeu Da seguinte forma Não Aqui é meu hobby Então Cada um tem seu hobby Né? É Oi Dudu Quando você tiver um tempinho Aí na sua concorrida agenda Com gentileza Pega aquele vídeo De vida De vida Pra gente colocar De forma separada No Youtube E nas redes sociais Eu faço questão De postar aquele vídeo Só a parte dele A parte que nós vamos falar com ele Divida a sua parte Que é aquela Que você aparece Passando o protetor Maquiagem Se enfeitando todo Né? Divida aquela parte E a segunda parte Que é a gente Divida aquela parte Também que tem os meninos Pulando ali Né? Aquela brincadeira Que a gente Aquela parte ali Foi a parte Que deu mais imóvel Pra eu De calção de manha Rapaz As meninas aqui Que eram aqui No meu privado Aqui Onde é que mora Esse gato? Quem é esse rapaz? Eu digo Olha, ele é um senhor casado Com a Manuela Mota Com duas filhas Feitado Em Fortaleza Mas deu embora Aí disseram E tem um desembargador Que insupa também Que o senhor disse Que ele vai surfar Na Praia de Boa Viagem Lá em Recife E eu vou assistir Eu vou de motocicleta Assistir Rapaz Tu tava querendo Matar Desembargador Rapaz Mantenha ele se falar Na Praia de Boa Viagem Tu Amanhã a gente volta Aqui às 11 horas Pra conversar Sobre Aqui A nossa gincana E hoje à tarde Se você puder Ir no empré Comigo Machado Eu ligo pra você Pra saber Se você pode ir Tá bom? Tá bom Um abraço Valeu Dudu um abraço Muito obrigado Obrigado a todos Que nos acompanharam Curto e compartilhe E quem fizer um vídeo De 30 segundos Falando sobre a campanha No máximo um minuto Igual ao que o Dudu Igual ao que o Dudu não Ninguém faz igual ao Dudu Faz parecido Vai ganhar 10 pontos Aqui na nossa gincana Beijos no coração Fui